Olá motocas, sejam bem-vindos a nossa quase live e a pré-venda dessa fera já foi iniciada. Vamos saber agora quando chega de fato essa moto nas lojas e de que moto eu tô falando, meus amiguinhos. Vou te contar tudo a partir de agora, por isso já deixa a mãozinha pra cima, faz a inscrição no canal, inscrito com o sininho ativado, ganha descontão na contratação do seu seguro, suhai. Vou colocar na tela mais uma super moto chegando ao Brasil, senhoras e senhores. Sim, Tiger Sport 660, uma moto incrível na média cilindrada, ela ficou linda demais, né gente? Que moto é essa, meu amiguinho? Ela foi projetada não só pra fornecer ali pilotagem perfeita no trajeto diário, mas é uma moto projetada pra encantar, porque a moto tá linda demais, é a moto aventureira, é a crossover mais barata, mais em conta da marca no Brasil. E ela chega, tá curioso pra saber quando chega, né? Pois é, já iniciaram as pré-vendas, ela já tava no site, já tava aparecendo, né? 55.990 é o preço da Tiger 660 no site, e ela chega às lojas já em abril. Estamos aqui no dia 14 de março, aliás, 14 de abril, né? 14 de abril, gravando essa live, essa nossa quase live, né? Live não é gravada, a live é ao vivo. Então, em abril, meus amiguinhos, ainda este mês, ainda este mês, a moto já vai estar chegando aí nas lojas, já começaram a pré-venda, então você já pode encomendar a sua, já pode tentar comprar a sua, que tá valendo, tá? Tiger Sport 660, hoje dia 14, então até o final desse mês, ela já vai estar nas lojas, e aí na loja o bicho pega, né? Na loja, a moto fica realmente ainda mais bonita, a imagem real da fera, ela que é uma tricilíndrica com 81 cavalos de potência, uma moto que chega realmente pra fazer a diferença aí na categoria. E não vai ficar só na Trident, na Tiger Sport 660 não, tá? A Triumph, ela tem previsão de lançamento de mais uma moto nessa plataforma de 660 cilindradas, então teremos aí, em breve, uma Tiger Rally 660. Isso aqui eu tô chutando, tá, gente? Provavelmente será uma Tiger 660 Rally, já que eles prometeram lançar três motos nessa plataforma de 660. 660 cilindradas, então já chegou a Trident, já chegou a Tiger Sport, e agora uma moto Rally nessa plataforma. O que você acha da ideia? Ficaria top demais, né? Uma Rally por menos de 60 mil reais, será que eles conseguem colocar uma moto dessa por menos de 60 mil reais? Eu acho que sim, hein, gente? Eu acho que sim. A notícia é essa aí, já está liberada a pré-venda, já chegam nas lojas aí, até o final desse mês, as novas Tiger 660 Sport, uma tricilíndrica lindona que abre aí a categoria das crossovers da marca, das aventureiras da marca, são as motos aí, em teoria, mais em conta pra você manter. Bacana, hein? E aí, gostaram da novidade? Gostaram da notícia? Ela já tinha chegado no site, já tinha um tempinho. As pré-vendas estão liberadas e essa moto chega até o final do mês, nas lojas aí de todo o Brasil. Fechado, meus amiguinhos? Eu volto daqui a pouquinho com mais informação, com mais notícia. Se você quer conhecer essa moto em todos os detalhes, tem vídeo no canal, vou deixar aqui no card pra você não perder nenhum detalhe. Passei rapidão pra contar a novidade, volto a qualquer momento e a gente se fala por aí. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill!